Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. Hoje vamos falar da morte e sepultamento do pastor reverendo David Yong-chô e você poderá assistir ao vivo hoje mesmo um pouco da história do crescimento da igreja e do pastor. Pastor da maior igreja evangélica do mundo, vários livros publicados e o seu livro que mudou e ainda continuará mudando a vida de milhões de pessoas, que é o livro A Quarta Dimensão. Vários religiosos do mundo todo estão lamentando a morte do pastor David Poyong-chô nas redes sociais. Nesta última terça-feira, dia 14, morreu o pastor David Poyong-chô. Ele, fundador da igreja do Evangelho Pleno, considerada a maior igreja do mundo, ligada à Assembleia de Deus na ilha de Ioido, na Coreia do Sul. O reverendo Yong-chô, de 85 anos, faleceu às 7h13 da manhã em hospital em Seul, onde havia sido tratado desde que desmaiou devido a uma hemorragia cerebral, no ano de 2020, em julho. Ele transmitiu o evangelho de esperança ao povo coreano, que caiu em desespero após a guerra da Coreia, disse a igreja em um comunicado. Ele foi fundamental para o crescimento da igreja na Coreia, particularmente desenvolvendo a igreja do Evangelho Pleno, que é a maior igreja do mundo. O pastor iniciou a sua igreja em Seul, com cinco fiéis em 1958, quando a Coreia do Sul ainda lutava para se reconstruir das cinzas da guerra da Coreia, no ano de 1950 a 1953. Sob sua liderança, a instituição alcançou um crescimento explosivo, e se tornou um símbolo do rápido crescimento do cristianismo, que era de antemão um país profundamente confuncionista. Em 1999, a igreja tinha mais de 700 mil membros, tornando-se a maior congregação do mundo, de acordo com o Guinness World Records. No entanto, oficiais da igreja disseram que esse número de membros diminuiu para cerca de 600 mil, e que não poderiam confirmar se ela continua sendo ainda a maior igreja do mundo. David Poe Yong Cho, que nasceu em 14 de fevereiro de 1936, na Coreia do Sul. Devemos conceber e viver sonhos. Sem profecia, o povo se desvia. Sem profecia, ou seja, sem visão. Não há esperança no amanhã. Projete algo claro em seu coração. Escreva-o em uma folha de papel. Ore até receber uma meta clara e ter convicção. Avalie sua meta à luz da palavra de Deus. Desde o dia 15 ao dia 17, foram abertas visitas de condolência para aqueles que desejam prestar condolências ao falecido reverendo Yong Cho. A visita é na igreja do Evangelho Pleno em Oudo, no Bethany Hall. Um mensageiro da esperança para uma Coreia dilacerada pela guerra. Fundador da maior igreja do mundo, Yong Cho liderou inúmeras cruzadas internacionais. Pregou o Evangelho de Jesus no mundo. O reverendo Yong Cho conheceu o Senhor Jesus através do amigo da irmã. E depois de ser curado, ele foi intérprete para o missionário Kennedy Tisse. Depois ele foi ao seminário e, juntamente com o saudoso e reverente Jazil Choi, fundou a Igreja do Evangelho Pleno. O crescimento Segundo várias curas, adesão ao reverendo, a Igreja da Tenda de Yong Cho cresceu exponencialmente e a igreja foi mudada para Soedaimon em 1961. Depois a igreja mudou-se novamente para a ilha de Iodo, onde se manteve seu serviço de abertura em 1973 e cresceu para se tornar a maior igreja do mundo. Além da igreja, o reverendo Yong Cho acreditava na necessidade de espalhar o Evangelho na sociedade e fundou o Kukumin dele Neis Pauper em 1988 para se tornar a voz do cristianismo da Coreia e nas boas pessoas, uma organização não governamental para promover os direitos humanos e ambientais em 1999. O Ministério Global O Dr. Yong Cho circulou o globo 120 vezes e pregou a Cristo à frente de centenas de milhões de pessoas ao redor da Europa, Ásia, América do Norte e Sul, Austrália e África. Ele também estabeleceu a Church Group International em 1976 para fazer parceria com as maiores igrejas do mundo para equipar e capacitar a igreja para o crescimento. O funeral para o falecido Dr. Yong Cho está programado para acontecer no dia 18 de setembro, horário padrão coreano. A transmissão ao vivo estará disponível a partir das 7 horas no horário coreano e hoje 19 horas no horário de Brasília. O link está aqui na descrição do vídeo. Você pode selecionar em espanhol ou em inglês para acompanhar o funeral ao vivo do pastor David Poyong Cho. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, irmãos que têm ouvido aqui as palavras do pastor David Poyong Cho aqui no canal Vinícius Siqueira. O legado continua. Nós temos muito o que aprender ainda com o ministério do pastor David Poyong Cho. Você pode acessar os vídeos aqui no canal. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.